Cada volta é um recomeço, Zezé de Camargo e Luciano. Só vou falar isso, conta aí como é que foi, o arranjo é seu, como é que foi gravar essa música aí, como é que foi essa história aí? O autor, que acho que é o Neneco, ele já tinha feito, acho que aquelas, umas diminutas, eu tinha uma ideia já, né? E é o Amor, cara, você gravou também, tem até uma foto com o Zezé com a guitarrinha preta lá, aquela histórica ali. Como é que foi ali, acho que o começo do Zezé, você já estava no mercado e tudo, primeiro disco, como é que foi esse solo que você criou? Como é que foi gravar isso aí? Conta esse clássico aí. Esse solo também foi o arranjo do Valdemiro Lenk, ele escreveu o solo. Sim. Aí eu li assim, deu pra ler de primeira, assim. Quando você gravou ali a primeira música do Zezé e do Luciano, acho que foi o primeiro contato seu, talvez, com a dupla ali, você imaginava que ia ser o que é hoje, que ia dar o que deu hoje? E você sabe que eu não conheci eles. A gente gravou as bases.